Descalço Pinheiros, vamos aplaudir Amanda Mota e Rafael Oliveira O Esquadrão da Batalha criou a Saga Sertaneja Cangaceu defendeu sua causa, um conselheiro Penseu o seu povo, na paz e na guerra, como alunente Todo um exército contra unhas e dentes Já com o sul santa a terra, no punhal ou na valha Contra canhões cegos de ouro e raiva Já com o sul santa a terra, no punhal ou na valha Contra canhões cegos de ouro e raiva Somindo com milheiras e dando precipícios Dividindo as antes com catarás e ruseiros Contra canhões cegos de ouro e raiva Contra canhões cegos de ouro e raiva Contra canhões cegos de ouro e raiva Já com o sul santa a terra, no punhal ou na valha Contra canhões cegos de ouro e raiva Já com o sul santa a terra, no punhal ou na valha Contra canhões cegos de ouro e raiva 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 É, vamos aplaudir! Amanda Mota e Rafael Oliveira De pé descalço Pinheiros Obrigado ao casal Quem quiser informações aí de aulas, de cursos Tudo só procurar Amanda e o Rafael E se liga que agora nós temos Menudo